Olá, olá, fãs, Flamengo fans de todo o mundo, eu acho que eu tenho que responder a essa discussão porque eu acho que eu tive a oportunidade de jogar em grandes clubes, com grandes suportes em todo o mundo, mas eu acho que o Flamengo é totalmente diferente, eu senti, já antes de signing para o Flamengo, toda a amor que eles tinham para mim, eles fizeram uma campanha para mim para o Flamengo, e agora, jogando aqui, eu posso sentir essa amor todos os dias, não importa a cidade, se está em Rio ou se está fora de Rio, então eu acho que é ótimo estar aqui, então eu desejo dar uma mensagem para vocês, porque eu estou muito feliz de estar aqui, e para todos os Flamengo fans de todo o mundo, eu tenho que dizer muito obrigado muito obrigado por tudo, e amamos vocês, até mais tarde!